Olha, olha! Você tem que sair de tudo! Hum? Não... não tenho... Tenha um descanso! Hein? Não tenho? Fiquei com isso! Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não... O quê? O que? O que é o Hatsuki? Hanzuki! Então, o que foi? Você não sabe o que é isso? Eu não vou ganhar! Não é um grande problema! Você conseguiu, meu irmão! Você disse, se você não vai ganhar! Não, não! Espere! Nossa... Não... Você não tem nada! Vamos lá! Você conseguiu! O que é que você quer fazer? Você conseguiu, meu irmão! Vamos lá! Se você quer ganhar, você não vai ganhar. Não tem nada de ver. Olha! Goro! N... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você estava tentando. Não, não, não. Não, não. E aí Ah 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 caira Calo Ah 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 E aí? É... 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 Um... Eu quero falar... Sim... Ah... O que é? O carro do Dohado... É... O carro do Dohado... É... Ah... Sim... Se você for, para o caminho, Se você quiser ir ao lado de nós, você vai ter uma caixa de trânsito. Você vai ter uma caixa de trânsito para o lado esquerdo. Você vai ter uma caixa de trânsito para o lado esquerdo. Sim, então... Eu vou fazer isso aí.